Os produtos, as promoções aqui do Delta pra esse final de semana O Delta que sempre tem muita promoção, a gente mostra aqui, né, todas as semanas Tem muita coisa aqui no folheto, a gente vai mostrar algumas coisas só Olha só, ali na mão do Neto, arroz Camil, 5kg, apenas R$12,90 cada Pro cliente classe A, né, que tem sempre vantagem, sai por apenas R$11,90 Pro cliente classe A, o arroz Camil, de 5kg Tem também sabonete Dove, de 90g, tradicional, karité ou vaunilha Por apenas R$1,69 cada E na compra de 5 ou mais, você paga apenas R$1,39 pra cada sabonete Dove Tem também macarrão semolado basilar, 50g, por apenas R$1,89 cada Tá muito barato, gente, macarrão basilar, que é uma ótima marca, né 50g por apenas R$1,89 cada Molho de tomate Tarantela, tradicional pra você, né, preparar junto com o macarrão aí O sachê de 340g por apenas R$0,95 cada 340g, 95 centavos cada um Sustagem Kids, leve 700g, pague 500g por apenas R$19,90 cada pacote R$19,90 cada você compra 700g e paga apenas 500g aí nessa embalagem Tem também detergente em pó ou multiação de 2kg, né, por apenas R$6,98 cada No cartão classe A, né, pro cliente classe A, como sempre tem descontos Por apenas R$5,98 cada Então essas promoções vão de hoje até domingo, tá, em todas as unidades do Delta E além dessas que a gente mostrou, tem muitas outras aqui no folheto Então passe lá pra conferir no Delta Supermercados Começou a promoção Chave de Ouro Rede Delta Supermercados Para comemorar 34 anos, o Delta vai sortear um BMW 320i 0km E mais R$35.000 em prêmios Todo mês você, cliente do Clube Delta Classe A A cada R$50 em compras concorrerá a uma Chave de Ouro que vale R$1.000 em compras Esse prêmio é a Chave que você precisa para concorrer no final da campanha ao BMW 320i 0km E ainda, doando 1 litro de leite, você dobra seus cupons e suas chances de ganhar Quanto mais compras você fizer, mais chances você tem de ganhar Aproveite, faça parte do Clube Classe A e participe Promoção Chave de Ouro Delta Supermercados Sua chance de ganhar um BMW 320i Acesse aniversario.deltasuper.com.br e saiba mais Delta Supermercados, cada dia melhor Delta Supermercados, cada dia melhor Um abraço para a equipe do Delta Supermercados As promoções que a Aline acabou de dizer aqui são válidas até domingo São essas promoções e muito mais Além, claro, você comprando o Delta, você vai estar concorrendo a um carro 0km Que vale uma casa, não é verdade? No final do ano vai ter então um sorteio onde a gente vai estar acompanhando Delta Supermercados